Fisicamente ele sempre esteve muito bem, tecnicamente muito bem, mas sempre faltava alguma coisa. Eu acho que isso que estava faltando nele, essa lesão trouxe esse fortalecimento, essa concentração. Eu acho que eu que estou ali dia a dia testemunhando o treino do Hugo, eu nunca o vi tão focado, tão determinado, quanto eu o vi nessa preparação. Mesmo sem ter condição física, ele nunca lutou tanto, batalhou tanto e o resultado é consequência disso. A gente vê que realmente o resultado reflete o quanto que ele lutou para chegar aqui.